Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2017 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu vou fazer agora a questão número 7. A questão diz assim, a figura 1 esquematiza a trajetória de duas partículas, 1 e 2, em rota de colisão inelástica. A ocorrer no ponto P da figura 2, apresenta cinco possibilidades de trajetória do centro de massa do sistema após a colisão. As massas e módulos das velocidades das partículas 1 e 2 são, respectivamente, m e 2v0, e 2m e v0. Sendo a colisão perfeitamente inelástica, o módulo da velocidade final das partículas é... Então, ele falou o seguinte, que a colisão é perfeitamente inelástica. Se a colisão é perfeitamente inelástica, a gente pode dizer que após a colisão, as duas partículas seguirão com a mesma velocidade. Então, eu posso escrever o seguinte, que a quantidade da partícula 1 mais a quantidade da partícula 2 vai ser igual à quantidade de movimento delas depois do choque, vezes as velocidades que elas vão seguir juntas. E é essa velocidade aqui que o problema quer. Então, a gente pode escrever o seguinte, olha só. Quantidade de movimento não é igual à massa vezes a velocidade? Então, eu vou ter m1v1 mais m2v2, m1 mais m2, porque elas vão seguir juntas, vezes a velocidade que elas vão seguir. Porém, nesse caso aqui, a gente tem que ver o seguinte, como o choque é um choque onde eu tenho um ângulo, eu tenho que analisar a projeção dessas quantidades de movimento. Então, o que a gente faz? A gente vai vir aqui, vai fazer um eixo x, y, certo? E lembrando que quando o ângulo é feito com o eixo x, o eixo x vira o eixo do cosseno e o eixo y vira o ângulo, o eixo do seno. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar a quantidade de movimento de 1, projetar no eixo y. Então, nessa direção aqui, eu vou ter a quantidade de 1 no y. E esse cara aqui, a quantidade do 2 no y. Como o choque é perfeitamente inelástico, a gente pode dizer o seguinte, que no eixo y, se essa quantidade de movimento está na mesma direção, mas sentidos opostos, elas vão se anular. Por quê? Porque, veja bem, se a quantidade de movimento de y vai ser igual à quantidade de movimento de 2y, a gente pode substituir o seguinte, vai ficar m vezes 2v₀ vai ser igual a 2m vezes v₀. Então, aqui vai ser 2m vezes v₀ vai ser igual a 2m vezes v₀. Elas não têm a mesma quantidade de movimento? Então, se elas chocarem frontalmente e inelasticamente, elas o quê? Se anulam, beleza? Então, no eixo x, elas vão se anular. Agora, eu tenho que analisar, então, o que vai acontecer no eixo x. No eixo x, eu vou ter a quantidade de 1 no x e a quantidade de 2 no x. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. A projeção vai ser q₁x vai ser igual a q₁ cosseno do ângulo. E o q₂x vai ser igual a q₂ cosseno do ângulo. Beleza? Então, no meu exercício aqui, substituindo isso, a gente sabe que aqui vai ser o quê? m₁v₁ cosseno do ângulo. Aqui, m₂v₂ cosseno do ângulo. Então, vai ficar m₁v₁ cosseno do ângulo vai ser igual a m₁ mais m₂ vezes v. Bola, por que aqui não entra o cosseno? Porque esse aqui já é após o choque. E como eles vão seguir no eixo x, aqui já não precisa mais, porque eu já tenho a direção que eles seguiram aqui, que eu não tinha a mesma direção. Tá bom? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Como m₁v₂... Aqui vai ficar, ó. Tá vendo? m₂v₀. Então, vai ficar m vezes 2v₀ cosseno do ângulo mais 2mv₀ cosseno do ângulo vai ser igual a m mais 2m... vai ficar 4v₀ cosseno do ângulo divididos por 3. Isso é igual a minha velocidade. Como ele quer a velocidade após o choque, é 4v₀ cosseno do ângulo sobre 3. 4v₀, né? 4 terços de v₀ cosseno do ângulo. Resposta, letra E, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.